Bom dia, meus amores, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem, graças a Deus, espero que vocês se encontrem bem também, né? Amores, viemos juntos aqui hoje nesta manhã, porque hoje estamos de novas comprinhas, né, amores? Vocês estão vendo, né? Novas comprinhas no dia de hoje, nesse conteúdo. Amores, em primeiro lugar, queria dizer pra vocês que a gente foi no shopping no domingo, este final de semana, a gente estava na dúvida entre o shopping e o parque, né? Mas, estava um dia meio nublado assim, aí a gente optou pelo shopping. Aí a gente já foi logo depois do almoço, que aqui no domingo o shopping abre após as 14 horas, né? A gente almoçou em casa mesmo, fomos, aí chegou lá, a gente foi tomar um sorvetinho lá, ele tomou uma taça lá, de Nutella, com um monte de coisa, castanhas, umas coisas lá no meio do sorvete. Eu tomei aquele bolinho de calda quente, né, que fala Petigateu, Petigatou. Não sei direito falar esse nome, vocês conhecem esse bolinho, né? Foi sinal muito bom, sabia? Aí a gente andou nas lojas lá, comprando uma coisa e outra, tá bom? Então, vamos lá, amores, pro vídeo não ficar muito longo, né? Porque eu falo demais, aí fica muito blá-blá-blá e aí não vai dar certo. Amores, vamos começar por esse estojo aqui de sombras, ó. Essas cores lindas, ó, que eu acho que assim foca melhor pra vocês, não sei. Porque pra mim, é umas cores maravilhosas. Mas na tela da câmera, às vezes, muda o tom, né? Então, essa paleta, também essa, amores, ó. Que lindeza, tá vendo? Olha que cores, ó. Linda, né? Amo esse tom aqui, mas tipo terra, sabe? Pra fazer o contorno da sobrancelha, maravilhosas, né? Esses dois estojos, amores, ficou 20 reais, porque a lojinha é tudo 10 reais. Que você quiser, sabe? Você entra lá dentro, que você quiser. Tem essa amitura de make que tem lá, por 10 reais. Amores, também peguei, na farmácia, né? Esse daqui, né? A Creme Forfay, né? Da Cicatricure, que é pra área dos olhos. São 30 gramas apenas, mas só pra área dos olhos. Ele agora lançou pro rosto todo, mas não. Pro rosto eu uso um, esse aqui pra área dos olhos. E vou mostrar pra vocês também o outro que eu comprei pro cole e pescoço. Esse aqui ficou na faixa de uns 130 reais, tá bom? Mas vale a pena. Compre o que vale a pena. Esse daqui é do cole e pescoço. Da marca Ideal Body da Wish, né? É da cole e pescoço, ó. Ainda está fechado, assim. Fechado, entre aspas, né? Porque eu já tirei o selinho dele ontem. Porque eu já comecei a usar ontem, né? Que o outro já acabou e já caiu aqui um pouquinho. Já vamos passar no nosso colo, porque dá resultado, viu? Vocês vão amar. Esse daqui, 180 reais. É caro? É. Mas tem um cheirinho. Um cheirinho de rica, sabe? De madama. Um cheirinho muito bom. Ai, amores, eu amo esse cheiro. E ele é maravilhoso, né? Amores, também pegamos esse perfume da Coffermans Seducta. Coffermans Seducta. Ô, na minha, hein? Então, olha, amores. Também ficou na faixa de R$179,90, R$180,00. Eu não sei se dá pra vocês verem assim, ou é de ponta cabeça, assim. Não sei como que foca aí pra vocês. Essa aqui é pra meu esposo, tá bom? Pra ele. Vamos tirar aqui pra vocês verem a embalagem. Que coisa mais fofa. Olha que lindeza de embalagem, amores. Muito top, muito lindo, né? Eu amei essa embalagem desse perfume. E esse daqui foi esse valor que eu falei pra vocês, tá bom? Ele é masculino, né? R$179,90. R$179,90. Também, né? E ele é de 100ml. Amei a caixinha também, né? Eu sou suspeita a falar, né? De vermelho, rosa, marrom, né? Aí, amores, também, ele comprou pra ele essa camisa. Que pra você está focando um azul mais escuro. Não é, tá bom? Ele é um azul bem mais clarinho. Deixa eu levar aí pra ver se eu consigo mostrar. Ah lá, tá vendo? Ó. É essa parte aqui de baixo desse lado. Ele é nesse tom, bem mais clarinho. Mas aqui, de longe, pra vocês, parece um azul mais escuro. Não é. Lindo. Não é camisa, é um camisão. Olha. Coisa mais fofa, né? Gostaram? Eu amei. Amores, é ideal pra praia, né? Pra andar na praia com bermudão de chinelão, né? Super top, super linda. Né? Amei. Agora, vamos ver essa camiseta aqui. Que também, ó. Né? Polo. Amarelo com cinza. A golinha linda, né? Parece um azul escuro, acho que é um cinza bem escuro, sabe? Muito fofa, né? Vocês gostaram? Vamos abrir ela aqui, ó. Que coisa mais linda, amores. Olha isso. Olha que combinação perfeita, né? Amei, apaixonada. Então, amores, essas duas, camisão e a camiseta, também ficaram 180 reais. Parece que o 180 reais perseguiu a gente neste domingo. Até marquei aqui embaixo de caneta, pra mim não tá esquecendo de compartilhar com vocês o valor. Não sei se foca, mas é o que eu estou dizendo aí. Agora, amores, vamos... Seguinte. Estou de aniversário, tá bom? Estou fazendo aniversário. E no final do mês. E... Meu esposo já me presenteou, né? Adivinha com o que, né? Vocês já estão vendo, né? Melissa, né, amores? Sabe que eu amo, né? Então, amores, olha que coisa mais fofa. Olha isso. Olha esse saltinho. Olha essa... Ai, meu Deus, como é que fala? Ah, essa parte aqui do... Não vamos complicar. Amores, olha assim. Ele parece um plástico, né? Mas não é, sabe? Uma... É o material da Melissa mesmo, mas ele é bem grossinho, tá vendo? Linda, né? Maravilhosa. Amei. Super perfeita. Minha cara, né? Eu vou dizer que não. Minha cara, né? E o cheirinho, então? Sem comentários, né, amores? Ele me deu de presente. Ficou 130 reais. Eu só uso, costumo, assim, comprar mais de couro. Rasteirinha, Melissa também, mais assim, rasteirinha. Mas resolvi mudar um pouco, né? Por um pouco de saltinho, assim. Fica mais chique, mais elegante. Tanto com bermudinha, shortinhos, como com calça, saia, vestido, né? Comprei assim, pra andar um pouquinho mais em cima do salto. Vou deixar ela aqui, na cama, assim, ó. Vocês estão vendo essa cor linda, né? Agora, amor, olha essa cola, né? Perfeito. Vamos agora. Ai! Ai, amor, espera aí. Deixa eu contar agora. Vou tentar ser mais rápido possível pra vocês. Ele me deu essa domingo, né? Aí, como eu sempre saio no lucro, né? Aí, ele falou assim, eu gostei de uma outra. Aí, ele falou assim, amor, então, pega a outra. Aí, eu fiquei naquela, né? Falei, ai, mas será que eu vou usar tal, outra, tal, pra ser mais alta, tal. Trouxe essa. Aí, chegou em casa, eu fiquei com aquilo na cabeça. Falei, ai, meu Deus, devia ter comprado. Bastou eu falar isso, né? Devia ter comprado. Aí, quando foi ontem, na segunda-feira, né? A gente, ó, correu de novo no shopping. Aí, ele já me deu essa outra também. Ele falou, pronto, amor, dois presentes. Agora, tá bom, né? Falei, tá, tá ótimo. Agora, eu preciso de uma viagem, né, amor? Precisa de um passeio, né? Pra completar esse aniversário, né? Porque bolas, essas coisas eu não ligo, sabe, amores? Mas, se tiver, né? A gente come, porque não, né? Amores, então, olha a tamanho dessa caixa. Ela é bem maior mesmo, né? Diferença dessa outra. Amores, então, vamos lá. Estão preparados? Eu vou até colocar aqui. Já tá tirando com mais. Cuidado, amor, pra vocês estarem vendo essa lindeza. Amores, olha isso. Da Barbie. Sim, é da Barbie. Era, né? Agora é da Iana. Ah, a Barbie já era, perdeu. Amores, olha que coisa linda. O que que vocês acharam? Olha. Que lindeza, amores. Olha o salto disso, ó. Tá vendo? Também Melissa, né? Ai, amores, eu amei. Amei, amei, apaixonada. Acho que foi o melhor presente que eu ganhei foi esse daqui. Amei esse aqui também. Não tô desfazendo. Mas eu amei esse aqui, amores. Ele calça muito bem. Ele é super levinho, sabe? Maravilhoso nos nossos pés. Fica lindo, 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 lindo. Lindo como a dona, né? Ô, mulher convencida. Então, é isso, amores. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Vou até ficar com ele assim, ó, pra terminar o nosso vídeo. Amores, não sai daí não, tá? Aqui no finalzinho. Vocês vão ver eu na loja, experimentando, colocando elas nos pés. Trouxe o número 37, porque eu uso 35 e 36. Mas esse foi 37, porque os outros ficou assobrando-se metade do calcanhar. Fica feio, né? Salto tem que ser certinho, porque ficar com o seu calcanhar de fora, cortando no meio, não dá, né? Aí eu trouxe a 7, pela primeira vez que tô usando o sapato número 37. Mas tá valendo, né? Do meu gosto. Então, é isso, amores. Se gostaram do nosso conteúdo de hoje, deixa o like de vocês, se inscreva no canal. Ativa o sininho pra não estar perdendo nenhuma das notificações. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo, amores. Tchau! Tchau!